Isto não é uma corrida de 50 metros, isto é uma maratona. E na maratona ganha quem chegar primeiro. Não lhe posso estar a explicar, porque isso carecia de uma explicação muito longa, que não dá para ser feita aqui e agora. Isto é, estas coisas também têm as suas regras.